Olá amigos, vamos utilizar o filtro Aurora pertencente a suíte GMIC. Vamos abrir aqui um fundo, nova, 1280x720, vamos abrir aqui, vamos dar uma cor aqui, que será uma cor azul, essa mesma aqui vai servir, para a gente não perder muito tempo, fica com essa cor aqui, e vamos aqui, é o filtro, vamos aqui, é o filtro GMIC e Aurora, está aqui, e aqui está um painel para previsualizar, e nós vamos ajustar a quantidade vertical, aqui, a horizontal não vai ser necessário a gente mexer, porque nós vamos usar a vertical, porque eu quero fazer aqui, eu quero fazer justamente uma aurora, é uma aurora que eu quero fazer mesmo, algo assim como se fosse uma aurora, e eu vou tentar fazer um ajuste aqui, no vertical, e eu acho que isso demora um pouquinho, deixa eu ver aqui, bem, eu encontrei mais ou menos o que eu queria, aqui com esse valor vertical, aqui com 34.50, foi o que eu encontrei, eu quero avisar, eu quero avisar vocês, que às vezes a gente demora, a encontrar esse valor, a gente vai, a gente vai aos poucos, vai aos poucos, vai aos poucos, e até encontrar o valor, que satisfaz a gente, bem, então, então está aí, eu encontrei esse valor, 34.50, e, é esse valor que eu vou usar, aqui como fundo, aurora, depois desse resultado, eu vou aqui a outro filtro, é o sombra e luz, aqui em supernova, 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 quando aparece aqui na pré-visualização, a gente pode arrastar a supernova, a gente coloca o mouse, o mouse, que está em forma de cruz, a gente coloca o mouse sobre a supernova, e arrasta até onde a gente quer, eu vou arrastar até mais ou menos aqui, na parte inferior do desenho, supernova, e vou dar ok, aqui, né, e a supernova aparece aqui, e, aliás, faltou fazer alguma coisa aqui na supernova, eu vou voltar lá, sombra e luz, sombra e luz, supernova, o que eu quero fazer aqui em supernova é o seguinte, é aumentar a quantidade de raios, que a quantidade de raios aqui ficou em 20, eu vou aumentar, aumentar a quantidade de raios, aumentar a quantidade de pontas, e aumentar a matriz randômica, pronto, agora eu vou deixar assim, pronto, então era isso aí que eu queria, depois desse resultado aqui, eu vou abrir um fundo, aqui, 1280x720, mas com transparência, eu clico aqui em opções avançadas, eu clico aqui no sinalzinho positivo, e aqui em cor de fundo, eu clico aqui na setinha, e clico aqui em transparência, e clico em ok, e tenho aqui um fundo com transparência, e nesse fundo com transparência, eu vou aqui em seleção, ferramenta de seleção livre, e faço uma seleção aqui, mais ou menos aqui numa forma, numa forma assim, de um meio círculo, assim, um meio círculozinho, assim, não precisa ser bem elaborado não, mesmo porque se fosse bem elaborado, eu não saberia fazer, então tá aí, o meio círculo, né, a gente, a gente, a gente clica ok, né, tá aí o meio círculo, e nós vamos enevoar esse meio círculo aqui, então vamos aqui em seleção, e enevoar, aqui enevoar, nós vamos colocar aqui um valor 100, né, tá aí, tá em 5, vamos colocar 100 aqui, 100, vamos dar ok, e vamos dar um valor, vamos dar uma cor aqui, que seja uma cor parecida assim com o nascer do sol, né, uma cor assim um pouco avermelhada, assim, né, avermelhada, um vermelho amarelhada, né, uma coisa assim, vamos tentar arranjar uma coisa assim, parecida assim, né, então seria uma coisa, vamos dizer assim, é, talvez, quem sabe parecido com isso aqui, vamos experimentar isso aqui, vamos aqui em ferramenta de preenchimento, vamos preencher com cor de frente, preencher tudo a seleção, clicamos aqui em preencher tudo a seleção, e vamos preencher a seleção, e tá aí, seleção preenchida, aqui, nós vamos aqui em seleção nada, seleção nada, e vamos fazer o seguinte, vamos, novamente, selecionar tudo, selecionamos tudo, e editar, copiar, e lá no nosso fundo, vamos aqui em editar, colar, então, editamos aqui, colamos, e vamos aqui em camadas, camadas e vetores, e clicamos aqui em criar uma nova camada, está criada uma nova camada, veja que aqui agora são duas camadas, essa camada aqui está com o nascer do sol, eu posso controlá-la aqui em opacidade, em opacidade, eu vou diminuir a opacidade dessa camada, diminuir, e está bom assim, é, está aqui, imagem, ou seja, vou criar uma outra imagem aqui, novamente, 1280x720, novamente, transparência, e, transparência, ok, e aqui, nós vamos, nós vamos usar pincel aqui, nessa, 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 camada, nós vamos usar pincel aqui, vamos usar aqui, umas pincéis de nuvens, não é, então, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, nós temos umas nuvens aqui, vamos tentar colocar umas nuvens aqui, é, por exemplo, é, vamos colocar essa aqui, colocar essa nuvem aqui, mas para colocar as nuvens, eu tenho que remover, as cores, eu tenho que, aqui no gerenciador de cores, eu tenho que deixar branco aqui, não posso deixar a cor aqui, senão, a nuvem vai sair da cor que está aqui, então, pegamos essa nuvem que está aqui, e vamos colocar aqui, eu cliquei três vezes aí, para a nuvem sair mais branquinha, não é, então, vamos pegar um outro tipo de nuvem, essa aqui, por exemplo, vamos colocar essa nuvem, então, após colocar, é, nuvens aqui nessa camada, não é, são, é só usar pincéis com nuvens e colocar aqui, não é, a pessoa pode usar também, é, outro tipo de, o ideal é que seja pincel mesmo, não é, bom, é, vamos aqui agora fazer o seguinte, então, vamos, é, vamos selecionar tudo, vamos copiar, copiar, vamos pegar lá, aquele nosso fundo, não é, e vamos colar, não é, e vamos aqui em canais vetores e vetores, e colamos aqui, as nuvens, agora, eu vou fazer ainda, é, eu sempre gosto de fazer, é, eu sempre gosto de utilizar fantasias, nos meus trabalhos, o trabalho geralmente, desses, esses trabalhos assim, geralmente são fantasias, né, eu gosto muito de puxar para esse lado aí, então, eu vou fazer aqui outra, outra, outro fundo de imagem aqui, 1280x720, também transparente, aqui está o fundo transparente, e vou colocar uma imagem que eu tenho aqui, que, que eu, eu acho uma coisa impressionante essa imagem, sabe, eu, eu sempre admirei essa imagem, eu, eu sou encantado com essa imagem aqui, bem, aqui nós estamos agora com, quatro camadas, essa camada, com a figura, eu vou, colocá-la por trás das nuvens, então, ela está aqui, ela está aqui, selecionada, eu clico aqui, nessa seta, que desce uma camada, e ela vai para trás das nuvens, e fica uma coisa assim, mais, mais abstrata, né, e, eu posso voltar ainda, a ela, a camada, né, eu seleciono novamente, a camada com, com, com a figura, e, diminuo a opacidade dela, para ficar, para ficar uma coisa mais espectral, né, então, então, tá aí, né, a camada com, 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 com imagem, combinar camadas visíveis, cortada para o tamanho da imagem, combinar e pronto, fica apenas uma camada e nós ficamos com o nosso trabalho feito.